Eu sou o Austin Paulo Gomes, atualmente sou professor da Rede Pública do Estado do Mato Grosso, lotado na cidade de Rondonópolis. Também sou estudante no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Unesp de Presidente Prudente. Lá em Prudente, desenvolvi a dissertação de mestrado, intitulada Características da Temperatura na Zona Costeira, Análise do Clima Urbano na Cidade de Ubatuba, sob a orientação da professora Margarete Amorim. O trabalho foi recentemente premiado junto ao ENAPED, como melhor dissertação de mestrado na área de Geografia Física. E esse vídeo que eu estou fazendo é um pedido do Programa de Pós-Graduação. Acredito que não só para divulgar o trabalho, mas também para fazer um alerta aos cortes que as universidades têm sofrido ultimamente. No contexto atual da sociedade brasileira, a universidade pública tem um papel extremamente importante, não só no âmbito político, econômico, social, mas também na área educacional, na área da saúde e também ambiental. Sou um defensor da universidade pública, sou um defensor da escola pública e é extremamente importante esse momento que nós estamos vivendo para mostrar para toda a sociedade brasileira que dentro da universidade existe um trabalho sério, um trabalho responsável e de pessoas que realmente querem contribuir para a sociedade brasileira. Dentro da universidade, os grupos de pesquisa vêm desenvolvendo trabalhos importantes e também precisam sim ser reconhecidos com os financiamentos e não da forma como a política brasileira tem tratado o financiamento de pesquisa e a cada notícia vem os diversos cortes. Sobre o trabalho em si, quero salientar que foi um trabalho coletivo, desenvolvido na minha pessoa, sobre orientação da professora Margareth, mas também com a ajuda dos colegas do grupo de pesquisa Gaia, lotado lá na Unesco de Presente Prudente. Uma contribuição e a parceria do professor Vansan de Obrecht, da Universidade de Reines II, na França. E o trabalho tem uma ideia, que foi o objetivo de compreender o clima urbano da cidade do Batuba, a cidade costeira localizada no litoral norte do estado de São Paulo. E acredito que contribuiu do ponto de vista acadêmico e também contribuiu para mostrar que na cidade litorânea existe diferença de temperaturas e também um clima urbano específico. Fizemos várias propostas, propostas para mitigar as situações de ilha de calor, para que as pessoas que sofrem mais com os problemas de estresse térmico possam ter melhores condições de vida, melhores qualidades de vida, idosos, crianças, pessoas que permanecem em casa por um maior período de tempo. Essas pessoas possam, então, ter uma qualidade de vida melhor. E pensando também, claro, no planejamento urbano da cidade de Batuba. O trabalho está disponível na internet, também na biblioteca lá da Unesco de Presente Prudente. E lembrando que é um trabalho importante para a gente, importante para o programa de possibilitação em geografia. E estão todos convidados para fazer a leitura e as contribuições, críticas, recomendações do trabalho. Eu acredito que vai ser importante a gente fazer o debate, ampliar o debate sobre o clima urbano nas cidades litorâneas. Até mais!